Pois é, começou hoje e vai até o dia 22 deste mês a campanha nacional de multivacinação. E quem vai trazer pra gente todos os detalhes é a doutora Márcia Cordeiro, que é coordenadora do setor de imunização da prefeitura. Doutora, fala pra gente qual é o público-alvo dessa campanha. Essa campanha é muito importante que os pais fiquem atentos para levar todos os seus filhos de 0 até 14 anos de idade. Então é um público que está sumindo das unidades de saúde, a procura tem sido baixa desse público e estamos aqui fazendo um apelo para que todos compareçam às unidades de saúde, levando a caderneta de vacina para ser analisada a situação vacinal e colocar a vacinação em dia caso haja necessidade. Então é uma oportunidade também para regularizar o cartão de vacina. Exatamente, o objetivo desse período do dia 11 ao dia 22, inclusive o dia 16, sábado próximo, é colocar a situação vacinal em dia. Então é analisar a vacina da criança e do adolescente e caso haja alguma vacina atrasada, colocar a vacinação em dia e orientar como vão ser as próximas doses de vacina. E como é que funciona a questão de horário? Em Governador Valadares, todos os postos estão envolvidos nessa campanha, inclusive os postos da zona rural também. Como é que vai funcionar a questão de horário? A pessoa pode chegar a qualquer horário? Olha, cada unidade de saúde tem um horário específico da sala de vacina. Então a comunidade normalmente já conhece, já sabe, porque nós temos sala de vacina que funciona o dia todo, temos sala de vacina que funciona só na parte da manhã, outras na parte da tarde, mas todas as salas de vacina estão atendendo de segunda a sexta, tanto na área urbana quanto na área rural. E no sábado as unidades de saúde vão estar abertas todas de 8 às 17 horas, exatamente para dar oportunidade àqueles que têm dificuldade de procurar a unidade de saúde durante a semana, por questões de criança na escola, os pais trabalhando. Então nós vamos ter este próximo sábado agora, dia 16 de setembro, de 8 às 17 horas, as unidades de saúde abertas exclusivamente para atender essas crianças e adolescentes. Então não podemos perder essa oportunidade para a atualização da caderneta de vacinal dos nossos filhos. Ok, muito obrigado pela entrevista. Então só lembrando, a campanha vai até o dia 22 deste mês.